Pois é, o BG aborda agora um tema importante e atual, a segurança do paciente, gente. Sexta passada, presenciamos a tragédia no Hospital da Capital. E nós nos perguntamos, qual é a importância dos profissionais da saúde em situação extrema de incêndios, em estabelecimentos de assistência à saúde? Como e por que acontecem fatos lamentáveis, como o da semana passada? Eu, na minha carreira mesmo, o que eu já narrei de incêndio hospital é uma enormidade, é algo impressionante. Para nos ajudar a entender essa grave questão, vamos conversar agora com a doutora Ana Carla Ferreira. Ela é doutora em ciências da saúde, especificamente, e já sabendo com ela a diferença entre incêndios que ocorrem em lugares comuns e hospitais e tudo mais. Doutora Ana Carla, seja bem-vinda, doutora. Como vai? Boa tarde a você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os telespectadores. Eda, por gentileza, nos conte desta diferença entre essas edificações específicas, um prédio comum, digamos, um comércio ou qualquer outro estabelecimento, e o que ocorre nos hospitais no que se refere a incêndio. Há uma diferença brutal nisso, doutora? É, Sérgio, existe uma diferença, né, quando a gente fala da questão de segurança contra incêndio pânico, né, sob essa ótica, porque quando a gente fala de hospitais e essas estruturas assistenciais de saúde, nós estamos falando de pessoas que estão ali, né, adentrando, estão dentro dessas estruturas que possuem algum problema de saúde ou algum problema de mobilidade física, né, que pode prejudicar essa saída. Então, esse é o ponto principal dessa diferença, quando a gente pensa na questão de uma situação de incêndio, né, numa estruturação, numa edificação dessa magnitude, por a gente ter esses pacientes, né, como a gente está falando de segurança do paciente, são pessoas que estão ali sob os nossos cuidados, né, é uma questão assistencial, e aí pode acontecer uma eventualidade, como nós vimos na semana passada na questão de uma estorpiva, e esses pacientes, esses clientes e usuários terem dificuldade de a saírem dessas edificações. Então, essa é a nossa maior diferenciação, quando a gente pensa em um incêndio, na questão de um hospital, como foi no caso de uma estorpiva. Agora, Ana, me diga, existe um trabalho específico de treinamento para essas situações críticas para os profissionais da saúde, ou também para os pacientes? Existe alguma estrutura no que se refere às reações que podem ser tomadas num momento como esse, Ana? Sérgio, existem alguns pontos que a gente pode abordar, né, na questão desse momento crucial, principalmente de um momento de incêndio. Quando a gente fala da questão dos profissionais de saúde, né, como um todo, a gente tem a questão dos treinamentos, né, dos treinamentos contra segurança contra incêndio e pânico. Nesses treinamentos são ministrados os conteúdos mínimos que são oferecidos, né, pelas próprias instituições, no intuito de, no momento desse, no momento de agir, para a utilização de equipamentos de segurança contra incêndio ou evacuação dessas edificações, é necessário essa questão desse sistema de treinamento contra incêndio e pânico, que são os próprios hospitais, as instituições que oferecem para os seus trabalhadores, e isso em consonância com a legislação vigente, né, com as normas regulamentadoras. Então, nessa questão das normas regulamentadoras, é importante se atentar às questões estruturais desse prédio, questão do manuseio desses equipamentos de segurança, mostrar os pontos de saída, de evacuação, que essas edificações possam ter, isso tudo quando a gente pensa na questão dos profissionais de saúde. Então, existe esse tipo de treinamento, né, porque o que a gente pode parar para pensar? No momento de um incêndio, você retomou a questão do caso do Nestor Piva na semana passada, ali era um ambiente, era um local principalmente de isolamento, então esse primeiro momento desse princípio de incêndio que aconteceu no Nestor Piva, somente naquele local de isolamento que era um espaço para a Covid-19, só tinha a questão dos profissionais de saúde e a questão dos pacientes. Então, além daquele momento, os profissionais de saúde devem ser treinados, né, para esse primeiro combate, esse primeiro princípio de incêndio, antes, né, muito antes da chegada do corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros teve um trabalho exímio na questão de dirimir essa situação de incêndio do Nestor Piva, chegou em menos de cinco minutos no local, mas mesmo assim, é necessário, todas as, o que foi veiculado nos noticiais mostrou que além da questão do corpo de bombeiros, foi necessário que os profissionais de saúde ajudassem a remoção e a transferência desses pacientes, desses usuários, né, como a gente foi visto, para além também desse primeiro combate ao fogo, esse primeiro combate de incêndio. Uma outra coisa que eu ressalto bastante é a importância desses profissionais de saúde participarem das brigadas de incêndio das suas instituições. Dentro das brigadas, esse treinamento, ele é muito mais aprofundado, no sentido de colocar em vistas esse conteúdo, simulações reais, né, tenta simular o mais próximo possível desse evento que possa ocorrer. Na academia, por exemplo, a gente está tendo, no departamento de enfermagem, a gente tem uma disciplina de segurança contra, segurança do paciente, e dentre, uma das linhas que a gente aborda é a questão dos riscos não clínicos, para que esses profissionais, esses futuros enfermeiros, eles já possam entrar em contato com esse tipo de assunto e já ter uma diferenciação quando chegar no mercado de trabalho. Então, isso é muito importante também. Então, a gente enfatiza esses pontos. Sim, acelerando um pouquinho, Ana, já nos encaminhando para o encerramento dessa nossa entrevista tão importante, quero te perguntar, fazer duas perguntas em uma só. Eu estou cansado, estou tremendamente cansado de noticiar fatos feito esse, exatamente feito esse. Eu me indigno tremendamente porque volta e meia estou noticiando algo relacionado a incêndio em hospitais. E a manutenção preventiva, Ana Carla? Existe essa manutenção preventiva, esse rigor? E também, para a gente concluir, há como nós sabemos da segurança, nós, que somos usuários do sistema de saúde, tem como sabemos da segurança nos hospitais? Sérgio, quanto à questão do acidente, a gente fala que acidente é um evento prevenível. Então, é uma questão que é tratada multidisciplinar e multiprofissional. Então, são várias categorias envolvidas nessa questão de segurança relacionada contra incêndio e pânico. Uma das coisas que a gente aborda, principalmente, é a atenção, a legislação vigente do país, que todos esses hospitais façam essa atenção, essas legislações vigentes. A questão da infraestrutura, a questão da rede elétrica, então, como eu disse, é multifatorial. Então, mas como paciente, como leis e como profissionais, como é que a gente pode saber que aquele hospital preza pela segurança, pela questão da segurança contra incêndio e pânico? Então, a gente tem algumas formas de simples observações. Quando a gente está dentro dessas instituições de saúde, de assistência à saúde, a gente perceber que esses corredores desses hospitais, eles estejam bem sinalizados, que não estejam obstruídos, tanto a saída de emergência, quanto a questão dos próprios extintores, que vão estar sendo utilizados para esse primeiro combate. Saber qual é a rota de fuga desse hospital, que os profissionais de saúde, os que já são brigadistas, que eles sejam identificados como brigadistas dentro dessas instituições, para que a gente possa facilmente observá-los no momento desse de pânico, de incêndio, que geralmente vai criar pânico. E é importante também para a população ter sempre atento o número do corpo de bombeiros, 193, para, no momento de um evento como esse, fazer a chamada o mais rápido possível para que a gente consiga salvar o maior número de vidas possíveis. Então, essas são algumas coisas que a gente pode observar relacionadas à questão da segurança com crescimento e pânico, mas instituições hospitalares. Ana Carla, eu só tenho a te agradecer pela contribuição preciosa ao nosso Balanço Geral. Muito obrigado por todas as informações. Uma ótima tarde para você. Foi uma honra e muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio, a disponibilidade e o espaço para a gente estar falando de um assunto tão importante. Muito obrigado, querida. Boa tarde para você, Ana Carla. E a Ana estava falando ali, eu fiquei pensando no seguinte, há que termos também, nós precisamos ter, sabe o quê? Participação. Sempre quando você vê o que tem de gambiarra por aí, você já viu? Tem gambiarra, você está vendo ali o ar-condicionado. Meu Deus do céu, vai lá, fotografa, vai lá, grava, vai lá, manda para a gente, que sejamos também fiscais. Agora, precisa, pelo amor de Deus, precisa de manutenção preventiva, né? Tem gente que não sabe do que se trata, manutenção. Você tem que cuidar, você está num hospital e você não tem uma manutenção preventiva permanente, constante, sistemática, não tem isso. E não tem essa história, não, mas a tragédia, tragédia anunciada, não. Isso não é uma tragédia. Isso aí é um fato, porque tragédia é quando você sabe que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento ali, não. Então, se houvesse, se houver uma prevenção antecipada, aí não há tragédia. Não é isso. Deixaram que isso, de uma forma ou outra, acontecesse. E pronto. Irresponsabilidade total e absoluta. E tenho dito.